A torcida vai sentindo falta dos artilheiros que passaram pelo Goiás nos últimos tempos. Olha o Comerito, na jogada individual, levou para a área, tocou esta bola, o toque! Noooooooool! Noooool! O Goiás, Souza, desencanta! Deu certo, com Danilo Dias, acompanha Paulo Baier, escapou, o Danilo Dias levou para a área. E é pênalti! Está marcado o pênalti para o Goiás. Já foi autorizado, partiu Paulo Baier, chegou, bateu! Gol do Goiás! Paulo Baier! Cadilson, conseguiu fazer a jogada pela esquerda, olha o Souza, ajeitou, Paulo Baier tocou! Gol do Goiás! De novo ele! Paulo Baier! Se atrapalhou, o Lei correu, ganhou na frente o Lei. Vai fazer o quarto do Goiás, ajeitou, Rodrigo Tabata bateu! Gol do Goiás, Rodrigo Tabata! Goiás! Ajeitou!